Olha só né, agora né, outro ataque que aconteceu comigo, um covarde né, me xingou, tudo bem né, normal me xingar, já estou acostumado, mas xingou meu irmão. E quando uma pessoa xinga meu irmão, eu tomo uma decisão difícil, que é quase acabar com a vida do ser humano. Por que que eu estou falando isso? Porque é o seguinte cara, tipo, xingou meu irmão do nada, falou que ele era corno, então o que que eu fiz? Chamei ele e perguntei pra ele, fala na cara dele, fala na cara do meu irmão se você tem coragem. E o cara simplesmente peidou, quando ele viu que o meu irmão estava comigo, ele simplesmente chegou e falou, te amo Márcio e tudo mais. E aí logo depois que o meu irmão foi fazer as coisas dele, eu fui fazer as minhas, ele realmente do nada me falou que o meu irmão era um corno e que eu era um bosta e tudo mais. Pra vocês verem, como a pessoa é covarde. E aí eu cheguei e falei, mas por que que ele é, por que que ele é corno? Qual o motivo dele ser corno? Pelo que eu saiba, meu irmão, ele não levou chifre de nenhuma menina, porque pelo que eu saiba, quando a pessoa vira corno, é quando... É quando... É traído, né? Quando leva chifre. E quando leva chifre, aí que a rodada da vida é tensa. Isso aí é triste, né, velho? Quando você vira corno. Então, mano, seguinte, cara. Uma coisa que eu digo. Não fale merda, cara. Fica de boa aí. Porque, mano, tipo... Eu chamei você pra gente debater por que que o meu irmão é corno. E aí eu, ainda por cima, chamei meu irmão pra que ele falasse, pra que ele ouvisse da sua boca. O que que você fez? Fugiu como um covarde. Então, assim, meu irmão. Você pode continuar meu de ano. Você pode me chamar de merda e tudo mais. Mas se você continuar sendo um covarde como você é, mano. Você vai continuar, ó, se ferrando. Se ferrando cada vez mais. O celular quase caiu aqui, ó, que merda. Então, assim, ó. Quando você tiver coragem de criticar alguém, mano. Não desista, assim. Não seja covarde. Quando você for xingar uma pessoa. Não peida. Não sai peidando por aí, não. Enfrenta como homem, caramba. Enfrenta. Enfrenta. Não vai peidar, não. Porque foi exatamente isso que você fez. A gente tava na live lá de boa. Você... Xingou meu irmão. Do nada, sem nenhum motivo. Depois, quando eu chamo meu irmão. Você me... Você fala que me ama e tudo mais. Que eu sou um gênero. Que eu sou um mito e tudo mais. E aí, depois de alguns minutos, você chega. Xinga meu irmão. Eu chamo meu irmão, né. Pra você falar na cara dele. Pra ver se você é homem mesmo. O que que você faz? Xinga todo mundo. E depois vai embora. Peida. Como sempre. Então, ó. Seguinte. Quando você for... Quando alguém for me criticar ou me xingar. Me xinga, véi. Porque, mano. Você... Pode debater comigo, véi. Pode debater comigo à vontade. Mas tenha... Mas não peida. Se você for peidar, cara. Nossa, mano. Deixar bem claro. Quando você for me criticar, cara. Quando você tentar me derrubar. Não peida. Não peida, não. Porque isso aí vai me dar mais força. E outra coisa. Tenha argumentos pra xingar as pessoas, tá. Não xinga elas do nada, não. Tchau. Falou. Tamo junto, cara. Tamo junto, família. Só um desabafo aí. Se inscreve se você chegou até aqui. Se inscreve, tá. Tamo junto. É nóis. E... Não peidem.